O treino em circuito consiste em fazer uma série de cada exercício sem descanso, ou com o descanso que o professor determinou para você no treino. Exemplo, o seu treino tem cinco exercícios. Você vai fazer uma série de cada exercício, vai começar de novo. Então, cada vez que você começa e termina esses cinco exercícios, você deu uma volta. Em regra, não há descanso entre cada exercício e nem há descanso entre cada volta.